Fala, galera! Beleza? Estamos aqui de volta no Resenha na Rede, trazendo notícias do dia, notícias fresquinhas. E hoje, a novidade foi na Toca do Leão. Isso mesmo, o treinador Dado Cavalcante foi apresentado oficialmente pela direção Rombro Negra. Ele que esteve ao lado do Fábio Mota, presidente, que está ocupando o cargo interinamente, depois do afastamento do Paulo Carneiro e da licença pedida pelo vice-presidente, o Luiz Henrique. E aí o Fábio Mota está tentando organizar a casa para a temporada 2022. Temporada que já começa agora no dia 15 de janeiro. 15 de janeiro começa o Campeonato Baiano. O Vitória já tem o seu calendário da temporada praticamente definido, com o Campeonato Baiano, com a Copa do Brasil e a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vitória não vai disputar a Copa do Nordeste. O Vitória não conseguiu a classificação para a Copa do Nordeste. Então, essa competição não está no calendário rubro-nil. E quais são as primeiras impressões do treinador Dado Cavalcante, que deu entrevista oficialmente hoje como treinador do Esporte Clube Vitória? As primeiras impressões a gente pode dizer que foram boas, né? As primeiras impressões. Dado Cavalcante que deixou claro que foi procurado pelo Vitória, que se sentiu valorizado pelo Vitória, e por isso fechou o contrato com o Rombro Negro Baiano. Então, esse sentimento de se sentir valorizado, de sentir que a direção rubro-negra queria ele à frente do Vitória, fez com que Dado aceitasse a proposta do Vitória. A gente sempre lembra, que a gente vem batendo aqui, desde o ano passado, que o treinador número um da lista do Fábio Mota e da direção rubro-negra era o Geninho. Mas o Geninho, primeiramente, disse que ia aceitar, pediu um prazo até janeiro, depois prorrogou esse prazo até fevereiro, e aí ficou inviável para a direção rubro-negra conseguir acertar com o treinador Geninho. O lado bom do Dado Cavalcante. O lado bom é que ele já trabalhou com o Alex Brasil, o próprio treinador, já falou sobre isso, e elogiou a montagem do elenco. O Dado Cavalcante vai contar com o elenco com 31 jogadores, e desses 31 jogadores que estão no elenco do Vitória na temporada, 14 foram contratados pelo Fábio Mota aí nesse período de dezembro. Vitória que correu contra o tempo para anunciar alguns jogadores, para anunciar alguns não, né? Para anunciar esses 14 jogadores contratados pela direção rubro-negra. E o que é que ele deixou claro na entrevista coletiva de Uber? Ele deixou claro que, para a estreia do Campeonato Baiano, o time que vai entrar em campo não é aquele que ele está pensando, né? É até óbvio, né? O Dado Cavalcante não vai ter tempo para trabalhar aí 12 dias praticamente trabalhando com a equipe, né? A equipe, o elenco se reapresentou na tarde desta segunda-feira, dia 3 de janeiro, mas não vai ter condições de se preparar para a estreia do Campeonato Baiano. Então, muitos dos atletas que vão a campo na estreia do Campeonato Baiano contra a equipe da Juazeirense vão ser aqueles atletas que já estão aí no clube, atletas da base e atletas que vão ajudar durante toda a temporada. De fato, o Vitória vai contar com 31 jogadores. Um fato interessante que o Fábio Mota revelou na tarde desta segunda-feira é que o atacante Samuel, Samuel, isso mesmo, um atacante revelado na divisão de base do Esporte Clube Vitória, o Samuel está sendo negociado com o Japão e agora só falta, de fato, o visto de trabalho dele ser autorizado lá no Japão. Essa informação ele revelou ao repórter que cobre o Esporte Clube Vitória, o Fábio Almeida, e o Fábio Almeida perguntou ainda sobre o Samuel e o Fábio Mota, presidente do Vitória, falou que o Samuel só aguarda a liberação do seu visto de trabalho para ir em direção ao Japão. E aí o Vitória vai colocar uma graninha boa no bolso com essa negociação de Samuel, uma graninha que pode aí segurar as contas durante toda a temporada. Vitória não pensa em negociar o David, não pensa em negociar o Eduardo, claro, se surgirem propostas gordas e vantajosas, claro que a direção vai parar para conversar e avaliar a condição desses jogadores. Impressão muito boa do treinador Dado Cavalcante, Dado Cavalcante que disse que já está acostumado a trabalhar com divisão de base, Dado Cavalcante que trabalhou, teve seu último trabalho no Esporte Clube Bahia, então só mudou de lado, defendeu as cores tricolores, agora vai defender as cores rubro-negras e agora terá uma Série C pela frente. Sobre Copa do Brasil, ele falou que o projeto da direção do Vitória, acredito no projeto ousado, quando eu ouvi na entrevista coletiva, achei até ousado, chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. Torção do Vitória torce para que isso aconteça, mas sabe que é muito difícil, o elenco é limitado, o elenco é modesto e o elenco é para um propósito específico, fazer com que o Vitória volte para a Série B do Campeonato Brasileiro. Fábio Mota, como a gente já disse aqui, tentando arrumar casa, talvez o Vitória tenha eleição aí, vai ter eleições convocadas, talvez tenha que eleger um presidente para um mandato tampão, a gente ainda não sabe como está essa questão aí no Esporte Clube Vitória, mas por alto que se sabe, é que o Vitória deve sim convocar eleições nos próximos dias para que até fevereiro seja eleito um novo presidente, um presidente tampão no Esporte Clube Vitória. Mudando de assunto, falando ainda de futebol nordestino, falando do CRB, o CRB que anunciou o Vico, é Vico um atacante revelado na divisão de base do Grêmio, que por duas temporadas esteve no Vitória defendendo nas cores do rubro negro baiano, agora vai defender as cores do galo, vai atuar lá em Alagoas. E o que falar do Vico? O que a torcida do CRB pode esperar do atacante Vico? Vico é um bom jogador, jogador que joga pela beirada do campo, às vezes pode ser utilizado ali como meia atacante, mas ele gosta de jogar pelo lado direito do campo, pela beirada do campo, e Vico é um jogador que soma, soma muito. A parte ruim é que informação que a gente tem, informações que a gente tem, é que o Vico não é um cara de grupo. O Vico teve algumas briguinhas dentro do vestiário do Vitória, principalmente nesta última temporada, e isso pode ser um fator ruim para o time do CRB. O Vico não é esse cara, pelo menos na última temporada do Vitória, não foi esse cara de grupo. Foi um cara que teve algumas confusões dentro do vestiário, que a gente pôde apurar lá no Vitória, e a torcida do CRB pode ficar um pouquinho preocupada quanto a isso. Mas dentro de campo, Vico dá conta do recado sim. Ele que sofreu bastante com lesão durante toda a temporada, ficou afastado por um longo período. Só a última partida foi contra o Vasco, Vitória e Vasco. Vitória perdeu por 1x0, e ele atuou lá em agosto com a camisa do Vitória. Então a gente pode perceber aí, é um período que Vico está afastado dos gramados. Ele que teve uma rosgazinha também para sair do Vitória, porque estava com o salário atrasado, foi colocado no grupo que treinou a parte, não gostou de treinar a parte. tentou conversar com o presidente Paulo Carneiro na época, e depois com o presidente Luiz Henrique, sobre a questão do salário, mas não foi atendido e foi afastado sim do grupo principal do Vitória, tanto que não terminou a temporada. Ele que ainda acusou o Vitória de ter prejudicado na sua recuperação, da lesão, que teve que bancar o próprio tratamento. A saída dele do Vitória foi conturbada, tanto com a direção para o Negra, quanto com o grupo de jogadores do esporte do Vitória. Então a torcida do CRB tem que ligar as anteninhas aí, e ficar esperta em relação à contratação do Vico, mas pode esperar um bom jogador dentro de campo, um jogador que veste mesmo a camisa, enquanto está jogando ali, atuando nos 90 minutos. Essas foram as informações aqui do Rezinha na Rede, a gente volta a qualquer momento com mais informações, e eu peço, por favor, curte aí, comenta e compartilha para a gente gerar aquele engajamento. Um grande abraço, pessoal!